Agora a gente vai entrar na última parte, que a gente vai falar de elementos visuais que vão facilitar o seu entendimento e a absorção dos conteúdos. Por quê? O que acontece? No estudo para concurso, a gente se depara com vários tipos de conteúdos diferentes. Então, tem direito, aí dentro do direito tem vários tipos, direito constitucional é de um jeito, tributário é de outro, né? É uma confusão danada. Aí tem exatas, aí vem contabilidade, aí depois vem informática, aí vem auditoria, enfim, o pessoal da área fiscal também fica doido, o pessoal do tribunal de contas tem tudo quanto é jeito. O conteúdo é muito variado e aí tem várias coisas que você tem que aprender que se você for só no texto, mesmo nesses esqueminhas que eu mostrei antes, não é tão bacana, você não vai entender. E muitas vezes, sabe aquele ditado, eu gosto muito, uma imagem vale mais do que mil palavras? Ele nem sempre é verdade, mas às vezes é. Às vezes, você conseguir esquematizar uma ideia, como eu vou mostrar para vocês, vai facilitar o entendimento muito mais do que se você traduzir aquilo em palavras. Lembra o exemplo que eu dei do João? Passou na PRF? Que ele conseguiu visualizar no meu mapa, porque eu pus uma linha do tempo, e ele viu que lendo o texto ele tinha entendido errado, e quando ele viu a linha do tempo ele entendeu? Então, é exatamente isso. O esquema, né? Seja o esquema, seja uma tabela, seja uma linha do tempo, o que quer que seja, te ajuda a entender melhor o assunto, e também agiliza muito, 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 muito a sua revisão depois. Também a gente vai falar de revisões, mas assim, quando você tem elementos visuais, é muito mais rápido, muito mais fácil de você revisar aquele assunto, você bate o olho e você já entende, você bate o olho e você já lembra daquilo, e aí é mais fácil também de você memorizar, né? Na reta final do estudo, quando a gente tem que se preocupar muito com os detalhes, a gente tem que conseguir memorizar, você vai ter que parar e falar, A é isso, 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 B é isso, 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 aí tampa e faz. A é isso, 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 B é isso, isso, isso. Se for um texto corrido, cara, só Deus pra conseguir memorizar, é muito difícil. Mas se você tem ali uma tabelinha, aí já vai facilitando, você tampa uma coluna e vai falando. Se você tem ali um fluxogramazinho, aí você vai tampando, ah, o próximo é tal coisa, tampa, o próximo é tal coisa, entende? Então, os elementos visuais, eles são essenciais pra você conseguir tanto entender o assunto, mas eles ajudam também na absorção do conteúdo, nesse entendimento, e pra revisão depois. Então, a revisão depois fica mais rápida, e depois na hora de memorizar os detalhes também eles ajudam, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos. Meu estudativo, meu estudativo, isso aí, show! Vou mostrar, então, alguns exemplos pra vocês de elementos visuais, tá? Todos esses eu pequei dos mapas da Lua, óbvio, porque são os que eu fiz e os que eu gosto de usar, e são exemplos reais, então, de matérias de concurso, como que você pode organizar as informações, tá? Só ajeitar meu cabelo. Então, vamos lá, vou pôr de novo no slide. Elementos visuais. Aí, de novo, né, vamos lá. Facilitando o entendimento e a absorção. Vamos lá, então. Começando. Linhas do tempo, exemplo que eu dei. Aqui eu peguei a, como falo, ciclo de vida de uma lei. Sem a publicação. Aí, olha só. Como, como... Eu vou voltar pra mim pra vocês conseguirem pra eu explicar, porque eu não dou conta de explicar só no slide. Olha, você baixa na linha do tempo, ela ocupa pouco espaço, ela é visual, você vê, você já sabe o que tá acontecendo. Mas, olha só, como que seria num texto. O período compreendido entre a publicação de uma lei e sua entrada em vigor é denominado vacatios ledes. Eu tô inventando isso agora. Vacatio... Eu não sei falar porque isso tem PDF. Vacatio ledes. Não sei falar. Esse período... Durante esse período, a lei não produz efeitos. Tá? Isso tudo foi pra falar disso aqui. Aí... Aí aqui vem o outro pedacinho, ó. Após sua entrada em vigor, a lei começa, então, a produzir efeitos, estando, como se diz, em vigência. Em vigor. Tudo bem. Até que seja, então, ou não, revogada. Que, né? Pode ou não acontecer. Enfim, eu inventei aqui agora. Mas vocês estão entendendo? Que batendo o olho aqui... E, óbvio, batendo o olho aqui, quem já tem uma noção do que tá acontecendo, já vai conseguir entender isso aqui? Pois é. Aí aqui é a mesma coisa. Conflito envolvendo leis penais. Aí tinha uma lei A, aí aconteceu o fato 1, aí depois veio uma lei B melhor, aí aconteceu o fato 2, depois veio uma lei C pior. Aí qual que vai aplicar pra qual, né? Aí, não, se for explicar isso aqui em texto, vai ficar de três partes no texto. Mas na linha do tempo e com as observações ali, rapidinho você entende, né? Quem estuda penal aí vai falando. Aí, ó, outro exemplo de linhas do tempo. Esse é ciclo de vida de um projeto, pessoal, que estuda a administração geral. Só de bater assim, você já vai... Já facilita a memorização você olhar assim, ah, qual que é a ordem dos eventos, né? Termo de abertura, depois o plano de gerenciamento, depois entregas às seis, depois o arquivamento dos documentos. E aí você vai vendo, ah, o que que acontece em cada uma das etapas, né? E por aí vai. A parte aqui de eventos subsequentes, aqui pode ser tanto contabilidade como auditoria. Também a mesma coisa. Ah, é dividido... Aí vai o texto, né? É dividido em três períodos. O primeiro período está compreendido entre a data das demonstrações contábeis e a data da emissão da opinião do auditor. Isso aqui é auditoria contatenta. O segundo período, não sei o quê. E aí no mapa eu vou falando em cada período o que que acontece. E aí, então, pra você não ficar lendo no texto, você só bate o olho e fala, ó, período 1, então é nesse momento, tá? Então é basicamente assim. Outra ferramenta que vocês podem usar é o fluxograma. Então é a mesma coisa, ó. Gravidade dos conflitos aqui, ó. Primeiro, conflito percebido. Isso aqui é administração também. Conflito percebido. Aí o que que acontece? As partes percebem a possibilidade de conflito. Conflito experienciado. Experenciado, aí o conflito velado ainda não manifesta. Conflito manifesta. Enfim, só batendo o olho você já percebe que tem essas três etapas, entendeu? Então, já é mais rápido. Você não precisa nem falar que são três etapas. Você já bate o olho e já sabe. Aqui, ó, maturidade de processo também, ó. Do PMBOK lá. É, aliás, é do BPM, né? Você bota o BPM, bota o poder. Ó, inicial, qual que é a ordem? Inicial, gerenciado, padronizado, previsível, otimizado. Isso pra memorizar, você precisa ter um negócio esquematizado. Porque isso aqui, no PDF, ele tá como? Tem aula inteira, assim. Aí fala primeiro. No inicial, blá, 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 blá. Aí no outro parágrafo. Quando for gerenciado, blá, blá, blá. Depois padronizado, blá, blá, blá. Entendeu? Não tem, assim, pá, pra você memorizar. Então já tem que ter um esqueminha. Então você faz ali no rodapé do seu PDF, em algum lugar você faz o esqueminha pra facilitar a sua memorização depois, tá? Seguindo aqui. Mais fluxogramas, ó. Aqui, AFU também é. Administração financeira orçamentária. Resta a pagar. Aí esse aqui é ótimo. O que é reza a pagar? Não são as despesas empenhadas, mas não pagas? Então, aí, só que tem dois tipos, ó. Tem dois tipos. Tem os processados e os não processados. Aí eu esquematizei, ó. O ciclo de vida da despesa. Empenho, liquidação e pagamento. Quando é reza a pagar, o pagamento não aconteceu. Então eu tenho um xizinho aqui, não. Tá vendo que é visual, eu não tô falando. O pagamento não aconteceu, não. Tem um xizinho, então não. Não é possível que você, que já viu a matéria, você vai entender do que eu tô falando, né? E aí, ó. A liquidação. Sim ou não? Ou seja, pode ser, pode ter sido liquidado ou não. Se for liquidado, então é processado. Se não for liquidado, é não processado. Entende que os fluxogramas, eles te ajudam tanto a visualizar as etapas, como a entender as características de cada uma delas, tá? Então aqui é a mesma coisa, ó. O resultado do exercício segue o regime de competência. Aí como que faz a DRE? São as etapas, ó. Elabora a DRE, confronta as receitas e despesas, acha o lucro ou prejuízo, transfere pro PL, depois zero só. Então tem que ter ali. E aí você vendo assim, sem ser disposto, sem ser assim, você vendo a videoaula inteira, ou você lendo a página inteira, se você ver ali, pá, a informação, é muito melhor, muito mais fácil de você entender, tá? Mesma coisa que os testes de auditoria. Não vou ficar lendo todos pra vocês, não. Amanhã vocês vão receber. Chaves e tópicos também eu acho ótimo. Eu não gosto muito daqueles resumos em texto corrido, sabe? Não gosto. Por conta disso. Em texto corrido, você não vai ter nenhum desses recursos que eu tô passando. Então na hora que você for fazer seu resumo, faça pelo menos, né, esquematizado. Faça pelo menos em itens. Então, ó, chaves e tópicos é o quê? Chave é isso aqui, ó. Chave é isso aqui. Tá tudo bem? Tá dando pra ler? Tá tudo certo, né? Chaves são isso aqui, né? E aí, olha só, atividade econômica. Produção ou circulação de bens ou serviços. Então você entende que tem várias coisas ali no meio do caminho. Requisitos. Você bate o olho e já vê que são quatro. Então não precisa ser aquela frase. São quatro os requisitos. Não, você bate o olho. Requisitos são quatro, são quatro. Ok, entendi. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Pode ser o quê? Limitada. Então previsão expressa ou ilimitada. Regra geral. Ou seja, a regra geral é ilimitada. E você já visualiza que são duas classificações. Entendeu? Você não tem que falar. É porque eu peguei o negócio, nem sei de que assunto que é. Isso aqui é empresarial, né? A responsabilidade do sócio pode ser. Então a responsabilidade do sócio pode ser. Limitado ou limitado. Eu não precise falar. São dois tipos de responsabilidade dos sócios. No primeiro, que é a regra geral, a responsabilidade é ilimitada. Em alguns casos, havendo previsão expressa, a responsabilidade pode ser limitada. Entendeu? Isso seria um texto grande. Você ia perder tempo escrevendo um parágrafozão lá, uma confusão danada. Não, aqui, papum. Já foi. Tá? Então vou passar agora aqui um mais rapidão. Ô Moisés, ele tá falando. Entender contabilidade só dos mapas da LUM. Cara, já teve, viu? Deixa eu contar que já teve. A Camila, a Camila tava aí. Vi ela. Camila, depois você conta aí. Ela me falou que ela acertou um tanto de questão na PF, se dando só pelos mapas da minha idade. Show de bola. Continuando aqui, ó. Chaves e tópicos, a mesma coisa. Depois vocês olham o material. Aí, aqui, o pulo do gato, gente. Destaque em palavras-chave. E pra que serve essa palavra-chave? Não é pra você ler só as palavras-chave sempre. Não é pra num primeiro momento que você vai ler tudo. Ah, gente. Mas eu não tô mandando ninguém estudar a Camila só pelos mapas mentais, não. Tô falando que ajuda. As palavras-chave é pra você... Num primeiro momento, você vai ler tudo. Mas depois, quando você... Ah, já revisei os mapas várias vezes. E você quer fazer uma revisão rápida, você pode seguir só pelas palavras-chave. Olha só. Aqui, ó. Interpretação literal. Isso aqui eu acho que é direito tributário, né? Tá. Interpreta-se literalmente... A palavra-chave é que tá coloridinho, tá? Literalmente, a legislação tributária que dispõe a sobre. Suspensão ou exclusão. Aí tem, ó. O texto inteiro. Suspensão ou exclusão do crédito tributário. Extinção, não. Isso aqui já pra nós estarmos errando. Não é a questão. Outorga de isenção. Aí já pôs aqui, ó. Já é um tipo de exclusão. Dispensa do cumprimento. Então, tem o texto inteiro. Aí, na palavra-chave, olha só. Depois que você já revisou algumas vezes, você já tá entendendo a matéria, quer só dar uma refrescada? Passa nas palavras-chave, ó. Interpretação literal. É o quê? Literalmente. As hipóteses estão, ó. Só a palavra-chave. Suspensão ou exclusão. Isenção. Dispensa. Acessórios. O quê? Dispensa das obrigações acessórias. Não impede ponderação. Tá vendo? Então, você vai só pelas palavras-chave. Aqui no drawback. Aqui é... É o quê? Comércio internacional ou legislação do ADN. Algum desses aí. Pessoal da Receita Federal. Aí, mesma coisa, ó. Drawback é o quê? Desoneração de insumos importados para exportação. Tá? Então, quem tá vendo pela primeira vez, não dá pra ir só pelas palavras-chave. Óbvio. Tem que ver o texto inteiro. Mas, quando você tá revisando várias vezes, isso é uma mão na roda pra você revisar mais rápido. Tá? E, por fim, também temos as tabelas. Cara, as tabelas aqui ajudam muito nessa parte que eu falei de memorização. Tá? Então, é o quê? É pra você memorizar. Isso aqui despenca em prova de auditor fiscal. E aí, pra você ver, o que é a opinião com ressalva? É aquela que é relevante, que você vê um erro, né? Tem um efeito relevante, mas não generalizado. E as DCs apresentam dispersão relevante. Ó, distorção relevante. Entendeu? Então, a tabela te ajuda a visualizar e te ajuda na hora de memorizar. E aí, o que eu recomendo? Na hora que você estiver naquela etapa de memorizar realmente, né? De treinar aqueles detalhes e tal. O que você tem que fazer? Meio que fazer um rascunho da tabela. Preenche ali o título das colunas, das linhas. E tenta preencher de cabeça. Vai tentando preencher de cabeça toda vez até você conseguir. Lógico que não. Isso é uma tabela gigante. Mas uma tabela, assim, normal. De uma coisa que despenca em prova. Que eu mandei decorar no mapa. Tá aqui, ó. Deixe que decore. Então, é pra decorar. Tá? Ah, eu tô grande aqui, né? Mandei decorar no mapa. Então, você decora. Aí, faz isso. De fazer o rascunhozinho e tentar memorizar, tá? Mas, alguns exemplos de tabela aqui. Pra você memorizar também. Isso aqui despenca também, ó. Importante. Isso aqui cai muito em prova de contabilidade. Tá lá, né? A questão de juros. O pagamento e recebimento. Aí, pode ser operacional, não sei o quê, não sei o quê. Aí, juros sobre o capital próprio. Pagamento e recebimentos. Aí, pagamento. Entendeu? O tratamento aqui cai muito em prova. E aí, numa tabelinha, você entende bem mais rápido. Tá? Outra coisa. Uma ferramenta muito audioexplicativa aqui. É... Aprendi de errar agora bem do seu slide na live. Ah, meu Deus. Ó, exemplos autoexplicativos também ajudam muito. Então, olha. O que é moda? Aí, por exemplo. Moda para dados não agrupados. Conjunto unimodal. Aí, olha só, gente. Vejam a mágica acontecendo. Tem conjunto ali. Amodal. Aí, não tem nenhum coloridinho. Conjunto unimodal. Tem um número só coloridinho. Conjunto bimodal. Tem dois números coloridinhos. É um exemplo autoexplicativo. Amodal o quê? Não tem moda. Então, não tem nenhum para ficar roxinho ali. Unimodal tem uma moda só. Então, por isso que tem só um roxinho. Bimodal. Tem duas modas. Tem dois roxinhos. Então, ah, é um exemplo autoexplicativo. Isso. Aí, aqui... Não, isso aqui está aqui, mas não quero falar disso não. Depois vocês leem também. Aí, aqui, ó. Outro exemplo autoexplicativo. Mediana. E para você visualizar. Então, tem um número ímpar. A mediana, você vê de cara que é um negócio que está no meio. Você já vê aqui, ó. Que tem quatro elementos de um lado, quatro elementos do outro. Aí, quando tem um número par, a mediana está aqui no meio dos dois números. Ou seja, você vai ter que tirar a média ali desses dois números, entendeu? É para você visualizar. Aí, tem outros que eu gosto também, que eu trouxe. Também. Aqui, ó. Esse de português, gente. Pelo amor de Deus. Derivação sufixal. Como que você vai escrever isso em palavras? De forma que te ajude a revisar, né? Pescar vai virar pescaria. Aí, você fala assim. Ah, adicione sufixo depois. Sabe? Aí, não. Derivação sufixal. Se eu pôs só um exemplo, você já entendeu o que é. De pescar, foi para pescaria. O pescaria ali, colorido. Pedra. Virou pedreiro. Por quê? Adicionei um sufixo. Então, só com o exemplo, você já entende. A sua revisão fica muito mais rápida. E você já consegue identificar na questão da prova. Do que está sendo falado. Tá? Aqui, a mesma coisa. O que é o estorno, né? Depois, vocês olham com calma. O boxplot é a mesma coisa. O que está em cada ponto e tal. Depois, vocês olham um dos depoimentos. Acho que foi o Pedro. Falou aqui. Não entendia nada do tal do boxplot. Mas, quando viu o desenho aqui, conseguiu entender que isso aqui era o primeiro quartil. O segundo quartil está aqui. O segundo quartil é a mediana. Depois, tem o terceiro quartil. Tem o máximo, o mínimo. E aqui, os outliers. Seguindo aqui, também é legal você ter passos a passos a passos. Nossa senhora. Tem que ter um passo a passo aí quando a gente está falando de exatos. Aí, por exemplo, regra de três. Aí, aqui tem. Como que você... Regra de três com três coisas? Você tem que ter um passo a passo ali para você saber fazer. Então, aqui, um passo a passo. Faz assim. Aí, depois assim. Aí, está explicando direitinho para você fazer. A gente não vai ficar fazendo isso. Aí, ficou um exemplo. Então, aqui, eu não preciso explicar. Ah, faça assim. Faça assado. Não. A gente faz um exemplo junto. E eu vou explicando a ordem ali com o próprio exemplo. Tá? Então, aqui. Aqui já explica como que você vai resolver. Tá? Aí, aqui é a mesma coisa. Pagamento de fornecedores com desconto. Aí, vai falar. Ah, isso aqui é uma receita. Você faz assim primeiro. Não sei o que, não sei o que. Então, é um passo a passo do esquematizado. Tá? Aqui, a mesma coisa. Para colar a média, depois vocês dão uma olhada. E aí, eu coloquei essa hashtag também. Para vocês mandarem. Vejo logo aprendo. Tá? Então, é isso. É você usando os recursos visuais para aprender. Tá?